O que é o futebol? Mas ele trabalhou bem, ele trabalhou muito por fazer um bom resultado, não ganhei o match, não perdeu, se ele é em penalti, a penalti servem uma chance, a chance é só retirar para o nosso adversário. Sim, 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 rapaz, mas venci-o pelo CSS, ele não perdeu um match, que sai em Marrocos, um match que sai de penalti, que não é de penalti. 3 buts, 2 de penalti, que não é bem, não é bem, mas eu digo, é claro que nós não estamos felizes com a situação, eu acho que o nosso jogo é melhor que o nosso adversário, mas a chance de penalti serve para o nosso adversário. 3 buts, 2 de penalti, que não é 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 de penalti. Tchau.